Fala aí galera, numa boa, chegamos aqui finalmente com o SA DirectX 2.0 pessoal E esse daqui é um, consegui aprender a instalar através do tutorial aí do Shooter, DTH Shooter Ele ensinou no canal dele lá, muito bacana, passou muito simples aqui Eu tô com ele em alta resolução pessoal, no máximo aqui, com todos os recursos possíveis E já dá uma olhada só nesses reflexos aqui no Shell mano, que olha que bacana o espelho que deu Esse bagulho aqui cara, olha que bacana Vocês podem ver que o meu 370Z também tá muito top Olha só, olha só os reflexos do capô dele aqui, ó Tá um troço de louco, tá muito bonito galera, tá muito bonito Ele tá um pouquinho borrado pra vocês, pode até parecer que tá um pouco fora de qualidade Mas é porque como eu tô com o efeito ativado aqui, ele deixa um pouquinho de blur, tá ligado? Eu tirei esse efeito de profundidade dele aqui também, saca? E mesmo assim ele fica um pouquinho de blur, eu tirei esse blur, mas ele continua insistindo um pouco aqui Não sei porquê, deve ter alguma coisa que eu não tô sabendo, sei lá, olha é assim mesmo Mas enfim, galera, esse visual aqui é todo épico, todo bonito, tá ligado? O sol também fica bonito, olha só o efeito que dá Fica bem bacana, ó Dá pra você regular tudo galera, dá pra você regular a intensidade do céu Tipo, se a contraste, saturação, dá pra você regular também A intensidade do brilho do sol, das estrelas, o tamanho da estrela que você vai querer Cara, dá pra mexer em muita coisa bacana aqui, tá ligado? Ó Galera, e olha só que a textura fica bem mais bonita, fica bem mais contrastada, entendeu? Fica um troço bem excelente, cara, olha só que legal, velho Galera, vocês não tem noção de como eu tô satisfeito em saber que esse meu PC rodou, velho A qualidade em alta resolução, e tô aqui praticamente entre 50 FPS, né? Até 60, às vezes ele bate, entendeu? Mas olha só que beleza, galera, tá muito bonito, tá muito bonito Vamos fazer um driftzinho aqui bacana, pela cidade Eu até falei nas pistas aqui pelo do servidor do Drift Vilenso Mas cara, eu tô preferindo Eu tô preferindo em fazer um driftzinho por aqui Porque pela cidade, tipo, tá dando esses efeitos Agora, nas pistas mesmo em si Não tá dando esses efeitos, né? Tipo, exemplo, de água no chão, essa dinâmica toda aqui Esse tipo de coisa não tá rolando lá Então por isso Vou fazer um driftzinho aqui pela cidade mesmo Cara, tá tudo muito bonito, velho Tô olhando aqui, não tô conseguindo nem concentrar o direito Tá muito diferente, cara Esse aqui é outro GTA Sanander, tá ligado? Tipo, cara, mano, tá muito diferente O efeito do antes e depois, isso aqui é impressionante Dá pra também regular essa intensidade das águas aqui no chão, tá ligado? A intensidade da água aqui no chão também fica muito top Muito top Eu não sei se ela tá no máximo do efeito dela aqui Mas tem como também regular, se eu não me engano Tem como regular E fica muito bonito Só errei quando escurece, cara Aqui na cidade, demora pra poder acender as luzes Tipo, não fica tão bonito, tá ligado? E ruim também que aqui no GTA, uma nossa senhora O dia passa, né? No segundo, um minuto Que nem acontece lá no contador Tá aqui, galera Essa aqui, como é visual de noite, tá ligado? A gente tem que ver com uma parte bem clara Pra poder fazer valer a pena Tem como a gente também fazer o carro ficar mais destacado, né? E a Lua também tem como fazer ela aumentar, né? E deixar ela bem mais bacana As estrelas também tem como deixar mais forte Aliás, as estrelas por acaso nem estão destacadas o suficiente, né? Eu acho que tem como vir aqui embaixo, ó A gente pode vir aqui embaixo Cadê o tamanho das estrelas? Vamos aumentar aqui um pouquinho Deixa aqui do mesmo tamanho Só vamos aumentar o brilho delas mesmo Pra poder aparecer mais aqui Pronto, botamos cinco Cadê? 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 Isso, ferra comigo Ferra comigo Mexi com você o tempo inteiro Mas o tempo inteiro Pra poder conseguir entender sem fazer cagada E eu juro pra vocês Não foi cagada Não fiz cagada nenhuma Esse aqui é o GTA As nuvens Ah, porque já tá entrando agora já A cobertura da sombra Da nuvem, no caso, né? A cobertura dela do tamanho Que elas ficam no céu Ah, é por isso que não apareceu Porque já tava amanhecendo Burro Tá, por isso Beleza Bom, menos mal, né? Ó, mas vamos lá Já começa a ver que as nuvens Estão bem bonitas aqui, tá ligado? Ó A iluminação tá começando a ficar bem mais bacana Agora ele vai pegar de manhãzinha Que é um espetáculo, mano É muito, muito Mas muito bonito, velho De manhã Você tem que ver como é que é, cara Ele fica um pouquinho esborrado mesmo, galera É isso aí mesmo Tem que tirar o borrado Pra poder ver se melhorava um pouco Mas assim, tipo, mesmo zerando Ele ainda fica meio desfocadão Fica até parecendo que a imagem não tem qualidade, né? Cid 23 Mas não, galera Eu te garanto que a imagem tá com boa qualidade E é a definição do blur dele aqui Do próprio DirectX Que tá atrapalhando um pouco esse desempenho Ah, geralmente vai fazer uma back-entra aqui Olha só, moleque Olha só esse bagulho aqui Que coisa mais top, meu Mas chuchu, velho Que coisa mais linda Caraca, olha isso, mano Não, olha que delicinha, cara Não, olha isso, velho Tá muito lindo, cara Tá muito lindo Meu Deus do céu E eu não sei onde é que fica O botão De fazer foto Achei Consegui Eu acho que esse aqui é o bagulho De fazer foto, sim É isso aqui mesmo Dá só uma olhada aqui Beleza, cara Olha só, mano É outro GTA, mano Na moral, velho É outro GTA Olha que delícia, mano Que coisa mais fofo Que coisa mais linda Tá vendo só Que bacana, cara Olha isso, velho Olha isso Olha o chão, mano Olha que beleza, cara Olha isso Fala você que é GTA, mano Fala Fala você que é, mano Não, vai ser louco Não tem como ser Não tem como ser, cara Isso aqui é muito Muito lindo, cara É muito lindo Muito lindo Olha isso Nossa, já Parece que tem como fazer Um movimento suave Acho que se eu segurar o shift Ele... Não, ele conta, não Ah Ah Pera aí Ah, é out Olha só Ixi, moleque Cinematic Cinematic Esse moleque Muito lindo Top 370Z De luxo Coisa chique Bonitinho Papai Coisa fofa Dá uma olhada só, mano Que louco, velho Agora Possilga Como é que volta Esse é o problema Eu entro nesse modo aqui Não sei como Meu Deus Ah, esqueci Que não posso fazer isso, mano Cada vez que eu faço isso Dá merda Ah Cada vez que eu entro nesse modo aqui Ah Modo de câmera Na hora que eu vou voltar Ele buga, cara Ele buga Ele buga Ele buga Ah, não Fiz de novo Não, não, não Como é que eu entrei nesse modo Como é que eu saio Por que que tá de noite Tá de noite Tá não Não, peraí Tá de noite Ah, não tá de noite Se é estrelado, não É a sujeira da minha tela Tá me bugando a cabeça Peraí Ah, não Mudaram Não, mudaram Hora do dia Pô, peraí Meu Deus Caraca Eu pedi Socorro Oi, Lua Obrigado Pronto Mudaram A hora do dia Deixaram de noite Muito obrigado Tava gravando Uma gameplay Putz grila Opa Não é que é Envia bolo Caralho É só eu Vai Manda aqui Vai E aí Eu não sou O cara Mais do catão Mentas pessoas Ah Cara Meu Deus Como é que eu saio Desse modo Gente Ah É a letra Ó Pô, cara Meu Deus Do céu Velho Como é que eu aperto O botão Sem saber Velho Nossa Mano Céus Como é difícil Voltar pra câmera Que eu quero Velho Aí Bom De que não De outra forma A noite aqui Também fica Muito bonita Né Velho Então vamos lá Fazer uns Drifts Zom Bem maneiro Ai Cara Eu acho Que ele não vai frear Velho Olha só Velho Tá muito prazeroso Poder mexer Com esse DirectX Aqui Mano Sério Mesmo Esse M Tá muito Legal Velho Esse M Tá muito Top Eita Achei que não ia ter Essa extensão Aqui Não tô olhando o mapa Tô com assistência zero Tô com assistência zero Tô bom contente Porque antes eu dava só Uma assistência 5.0 Né Ou 50 Aliás na verdade E acabava bugando Inteiro minha cabeça Tá ligado Tipo Tão se sem assistência Eu sei o que eu tenho Na mão Entendeu Olha só Mano Olha os reflexos Da lua No chão Velho Opa Eu tirei Aí Nasco Cara Tá muito Bonitão Tá muito Bonitão Aí galera Começando a amanhecer Dá só uma olhada Nisso aqui Velho Agora sim Tá ficando bacana Olha só Mano Olha isso Ah meu Deus Meu drift lindo Meu É moleque Tá lindo Velho Sério mesmo Esse cenário aqui Mano Dá uma valorizada No DK Mano Você é louco Eita poxa Deve se dar uma cabulosa Aqui Olha só Mano Que beleza Né cara Essa aqui Deixa tudo mais lindo Cara Olha só Olha só Mano De manhã Mano Meu Deus De manhã É a coisa mais linda Nesse game Olha isso Mano Não Olha isso Que que é isso Moleque Ei Eu me lembro Dessa parte Mano Aliás Eu não me lembrava Dessa parte Aqui No No GTA San Andres Cara Parece muito Do GTA 5 Apesar que tem Lugares Que tem no GTA 5 Deu um mês Deu um mês de bem Que lá no meio Ah não Pera aí Eu quero vir pra cá Mano Olha Caramba Que louco Que louco Que louco Que louco Tem coisas que eu não lembro Porque eu não sou muito De jogar A MTA Tá ligado Eu não jogo muito Eu tenho que começar A jogar mais vezes Aqui Essa partezinha aqui É muito da hora Mano Eita Eita Acho que eu entrei Num lugar ruim Rodando em alta qualidade Mano Ó Louco Eu não esperava isso Eu jurava que meu PC Não ia dar conta De fazer isso aqui Espera Eu jurava mesmo Puxado que Nas pistas Que a gente quer treinar Elas não mostram Os efeitos da água Direitinho Como a gente quer ver Tá ligado Aí não fica tão bonito Sem Então poxa Pronto Agora a gente está aqui Em UZUI Vocês podem ver Que o O efeito da água Sumiu Tá ligado Ele não está mais Aqui com a gente Tá vendo Aqui ele não vai rolar Talvez Talvez os servidores Faça uma adaptação Tá ligado Pra poder isso aqui Dar certo Entendeu Talvez Talvez fácil Não sei se vai rolar Se rolar Mano Vai ser muito top Mano Vai ser muito top Mas uma valorizada Muito legal No jogo Opa Esqueci Só o Federador Eita Caramba Carro Tá Desembestando Aqui com tudo Solta Aí Relaxa Aí Descida É cabuloso Né Mano Que o carro Vai com tudo E sem assistência Também Comecei ontem Sem assistência Antes Eu ficava treinando Com a consequência de assistência Eu não tinha me tocado Eu vi a roda mexendo Mas pra mim Não era assistência Suficiente Aí na hora Que eu tirei assistência Só a luz É bom ter o carro Todo na mão Assim Mas você se sente bem Tá ligado Sente mais o controle Da situação Ô louco Mano Cara O que me faz perder o controle Essas pastas Ó Essas placas Aqui A gente sempre fica com a sensação De que a gente pode ter uma folguinha E quando acaba Essas paredes Aqui Né Até que eu tô mandando Bem mano Eu achava que Eu ia fazer muito desastre Aqui Tá ligado Mas como a MTA É diferente De Fire Vai ver Demais Acaba Que eu Acaba Que na hora Que eu volto Para o Pai VN E já Volto Todo cagado Já Vem Aí Depois Que eu volto Pra cá Depois O Pai VN Só Vem E tô Todo cagado Ih Aqui Vou errar Nossa Peguei o mínimo De agora Errei Saber Mas de toda forma Cara Os efeitos Também acontecem Na pista Tá ligado Só não Vem Aquele efeito De água Mesmo Ó Como fica Tudo mais Bonitinho Verdinho Tá ligado Fiquei com medo Daquela plaquinha Lá Acabei Errando Caraca Mano Tô nem acreditando Nem parece eu Mano Sério Mesmo Tipo Eu não tava conseguindo Fazer nem isso Galera Não tem ideia Acho que eu fiquei treinando Golcat Um tempão Pelo 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 Outro Semida Do Paradise 1 Aí Eu Tentando acertar O tempo Que eu não conseguia Só chegava Com um segundo Menos Toda vez Toda vez Um segundo A menos Aí Fiquei treinando Tanto Naquele Diabo De pista Lá Que acabei Acabei Melhorando Eita Quase Feio O carro Oi Achei que eu fosse errar Aqui Bom galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Bastante Tá aí O novo MTA Praticamente Né galera Cara Tudo diferente Tudo mudado Tudo muito legal Bem bonito Sabe Tipo Sentiu um valor Muito grande Nisso daqui Cara Sentiu um valor Muito grande Isso aqui E eu espero Também poder voltar E trazer pra vocês Aí Drift Tipo assim Drift Não É trazer O mod Pra vocês Aí De como fica No GTA San Andreas Com os carros originais Tudo bonitinho Tá ligado Que porra Eita Poxa Que tinha uma barreira Quase do reflexo Reflexo Bugra a cabeça A gente Às vezes é bom Tirar ele Tá vendo Só parece Que é uma piscininha Tá ligado É bem exagerado Esse reflexo Aqui Mas é isso Tipo assim Fica bem legal Fica bonito Olha lá É outro lance É outro lance Fazer um Ocefzinho aqui Ih Deu não Cheguei muito perto É isso aí galera Muito obrigado Deixa o seu like Compartilha E até a próxima Tchau 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 Tchau